Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que foi sancionada a lei que prevê multa a quem não assinar a carteira de trabalho de empregado doméstico. A medida começa a valer em agosto desse ano. A partir de hoje, crianças e adolescentes podem visitar os pais em privação de liberdade sem precisar de autorização da justiça. E ainda, divulgadas novas regras para vendas de passagens rodoviárias, interestaduais e internacionais. A partir de agora, os bilhetes são nominais e em caso de atraso de mais de uma hora na partida, o passageiro pode escolher fazer a viagem em outra empresa que ofereça o mesmo percurso às custas da transportadora ou então receber imediatamente o seu dinheiro de volta. Essas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!